Olá, seja bem-vindo ao canal Vieti Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa Igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom ouvinte para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, da minha gole e da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fia-te. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Em Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do maculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dê-me, Senhor, a tua divina vontade, minha divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fia-te. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, demaculado coração de Maria, vossa majestima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, demaculado coração de Maria, vossa majestima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, demaculado coração de Maria, vossa majestima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Tema do dia de hoje, do volume 29, trecho 44, é o mesmo trecho que a gente estava na live ontem, lendo, então vamos continuar com a meditação dele. Os atos bons feitos na divina vontade se mudam em luz. Efeitos admiráveis do abandono nos braços de Jesus. Quem se faz dominar pela divina vontade se converte em povo de seu reino. Eu estou sempre nos braços da divina vontade, que forma seu dia de luz em minha pequena alma. E se alguma nuvem aparecer neste dia, a potência de luz a fixa, e a nuvem, vendo fixada, escapa, se dissipa, e parece que diz, vê-se que não há lugar para mim neste dia que forma a vontade divina na criatura. Então, assim, o que que Liza está falando, é que a alma quando está vivendo a divina vontade, ela está sendo abraçada pela vontade de Deus. Então, assim, no nosso estado habitual, no nosso rostinho, no nosso dia a dia, a gente está, assim, abraçada pela luz de Deus, pela luz da divina vontade, pelos conhecimentos que a gente vem adquirindo, conhecendo, conhecimento de Deus, através dos estudos, da partilha que a gente faz, dos conhecimentos, através do Livro do Céu, dos outros livros que a gente medita, ali para complementar o entendimento do Livro do Céu. Então, tudo isso traz essa, faz abraçar, né? Tudo isso vem de todo, né? Essa busca do conhecimento, de conhecer a Deus, né? Através do Livro do Céu, faz a gente ser abraçada, cada vez que a gente tem conhecimento, a cada luz, né? Cada conhecimento, a cada trecho que a gente medita, vai adquirindo ainda mais conhecimento, mais luz, né? E a gente se vê dominado por essa luz, por esse conhecimento, né? E quando vem essas nuvens, né? Quando vem nuvens, né? De humilhações, né? Nuvens de misérias, né? As nuvens que vêm, as dificuldades, né? No nosso dia a dia. Quando ela vem, essa luz que está dentro de nós, esses conhecimentos da Divina Vontade, a Divina Vontade que está habitando em nós, faz dissipar, né? Então, a gente não fica parado naquilo, né? A gente se serve daquilo para dar glória a Deus, né? Aquela situação vem para trazer ainda mais luz, né? Deus permite que as coisas venham, essas nuvens venham para nos manter ali, né? Na nossa pequenez, no nosso nada, para trazer luz, como a gente veio, como a gente, né? A luz que a gente recebeu ontem, né? Esse aprofundamento ainda mais do que é viver na Divina Vontade que Jesus trouxe para a gente, o que é essa vida, o que a gente vive, em cada ato que a gente vive, esses acontecimentos, essas nuvens que vêm, né? O para quê, né? Então, Ele veio trazer essa luz para a gente, né? Que a alma que vive na sua Divina Vontade, ela vive outras vidas. Então, a gente vai passar, né? Por misérias, vai vir acontecimentos, né? A gente não sabe o que pode vir, né? Então, a cada dia pode vir, né? Jesus pode trazer, pode vir esses acontecimentos, Ele permitir essas nuvens, né? virem em nossa direção, mas aí, é como Ele falou ontem para a gente, né? Que essas nuvens vêm, porque assim, né? Nós estamos vivendo ali para reparar e para fazer atos opostos a todos aqueles que não fazem, né? Então, quando vem um acontecimento, uma contrariedade, uma humilhação, né? Ou então, quando a gente faz algo que, assim, que a gente não tem aquela intenção de fazer mal, mas devido às nossas imperfeições, né? Então, assim, hum, vamos dizer assim, a gente acaba pecando em modo involuntário, que não é a nossa intenção, mas acontece devido à nossa pequenez, à nossa miséria, né? Acaba acontecendo. Aí que vem, né? O que que essa luz faz, né? Faz a gente não paralisar naquele acontecimento, mas ver a luz daquilo e reparar, que é isso que Jesus estava falando para a gente ontem, na luz que Ele deu, né? Quando virem essas nuvens, não é para a gente ficar parado, né? Não é para a gente parar, né? Diante daquele acontecimento, mas ficar atento, meditar naquilo que está acontecendo, não deixar passar, não passar despercebido, né? Não, ah, porque é algo que é incúmido, que é ruim, né? Nem para para pensar direito e já quer passar, né? Adiante, quer passar para frente, sem ver a luz daquilo, né? Sem meditar, sem prestar atenção, né? Então, Jesus está nos mostrando o quanto é ser valioso até essas situações, porque é reparação, é vidas, a gente está vivendo vidas de outras pessoas. Naquela situação que a gente está vivendo, né? A gente tem que ver, nossa, essa humilhação que eu estou passando, né? Meu esposo está aqui, né? Passou por essa humilhação, né? Ou então, eu fiz um ato ali, eu fui, assim, injusta, né? Então, eu tratei uma pessoa de forma injusta, né? Então, quantas pessoas tratam, né? O outro de maneira injusta, sem ser caridoso para com o outro, sem ser misericordioso, né? Com ira, com falta de paciência. Quantos, né? E eu, né? Nesse momento, o que eu tenho que fazer aqui? Qual é a resposta que Jesus quer? Que desse trecho que ele fala mais embaixo, que é o dar e receber, né? A partir de tudo que ele dá para nós de conhecimento, o que ele quer nos receber, né? Essa verdade, essa verdade que a gente está vivendo na realidade, né? Essa resposta de atos contrários, enquanto as pessoas estão, né? Correspondendo ali, né? Sendo injusto para com o outro, né? Fazendo, falando mentiras para o outro, maltratando o outro, né? E ficando por isso mesmo, mesmo vendo que sendo injusto, aquilo que ela está fazendo, mas, né? Ela não chega a ir lá, nossa, eu fui injusto, né? De parar para meditar, nossa, eu fui injusto, e ir lá pedir perdão, não vai, né? Então, deixa o orgulho, tomar de conta, a soberba, e não tem essa humildade de chegar e pedir desculpa, e o que a gente vai fazer diante daquilo que a gente está vivendo, que a gente sabe que outras pessoas estão vivendo essa situação, é chegar naquela pessoa, nossa, me perdoa, né? Eu fui injusta, né? Eu fui injusta, né? Eu, eu, né? Me exaltei demais, eu não, não foi certo, né? Eu acabei me, me exaltando, assim, de uma forma assim, né? Assim, sim, que acontece, né? E que Deus permite isso acontecer, né? Para o bem até da nossa, da nossa própria alma, mas também, para isso, né? Para produzir ovários benéficos, né? Para poder fazer esses atos opostos de outras vidas que estão fazendo totalmente diferente, né? Daquilo que faz o filho da divina vontade, que entende, que tem conhecimento, dessa luz, que é abraçada, né? Pela divina vontade. O que a divina vontade quer que a gente faça? É, né? Diante desse ato, né? Errei, tudo bem, errei, então o que eu tenho que fazer agora? Consertar, reparar, né? Reparar por aqueles que não fazem isso. Então é isso, né? É isso que eu entendi já dessa primeira parte que a Lúcia está falando, né? Que é viver na divina vontade, o filho da divina vontade é isso. Né? Que as nuvens vêm e ela não para naquilo, né? Então ela fica, e diante daquela situação de injustiça que ela foi, ela foi injusta, ela maltratou, ela, né? Se irou, e não sei, diante de um acontecimento que é desagradável, né? Então ela não parou naquilo, diante dessa nuvem, e ficou pensando assim, nossa, como isso é um miserável, eu mereço, nossa, não estou vivendo a divina vontade, não dá certo, eu, né? E fica olhando para si, nossa, eu sou assim, ai, eu não presto, ai, não tem jeito para mim, né? Eu vou desistir, não vou mais fazer as meditações, eu não vou mais meditar, eu vou parar, né? Vou dar, vou doar, né? Como a gente já ouviu aqui, né? de uma pessoa que ia desistir, não está lendo, ia doar, então assim, né? Então dissipa, né? Então vendo aqui, ó, a potência de sua luz afixa, afixa naquela situação, faz a gente, né? Ver o paráquio, ver a luz daquilo, né? Reparar, reparar, mesmo que a gente tenha caído, né? Porque às vezes Deus permite a gente cair, né? Nesse ato involuntário que a gente faz, né? Essa miséria vindo e ele permite isso para tirar o bem, né? Tirar o bem justamente disso, dessas outras vidas, né? A gente vive, né? A vida de outras pessoas, a gente é esse laboratório de Deus, então a gente não tem que parar nisso, né? É morrer mesmo, é se aniquilar, é esquecer de si, né? E, e dar essa resposta, né? Devolver, né? O que recebeu, é isso que ele quer receber, né? Esse ato completo, completo, na verdade, diante da situação que a gente está vivendo, né? Sem glamour, né? As coisas vão acontecer, vão, né? Não vai ser sempre glamour, não, né? Não vai estar sempre do glamour, sempre vai ver, vai vir nuvens, mas Deus permite justamente, porque somos esse laboratório dele, né? A gente deu essa liberdade para ele fazer o que quer, então, como ele não tem liberdade em outras almas, ele tem liberdade na nossa alma, ele vai fazer em nós, né? para poder dar essa substituição de atos, né? Para dar essa, essa correspondência a Deus, nesses atos duplos que ele está falando no trecho, né? Nesses atos duplos de dar a glória a Deus, e diante daquele ato que a gente está fazendo oposto, né? Correspondendo à vontade de Deus, né? Vai produzir sóis divinos, orvalhos, né? Que vai se derramar, né? Em todas as criaturas que vai para o purgatório, vai para o céu, e vai para as almas viventes, as almas que estão aqui, né? E vai ser derramado, né? Dependendo ali de acordo com, como ele fala, com a circunstância em que ela se encontra. Então é muito incrível, né? Nossa, muito incrível a luz que Jesus trouxe ontem para a gente. Nossa, é uma virada de chave, nossa, absurda, incrível, né? É a luz incrível. Então deixa eu continuar aqui. E ela, parece que ele responde, onde estou eu, não há lugar para nenhuma. Por que da criatura, quero fazer um ato, tá vendo? Nós somos essas almas, vamos dizer assim, de produzir atos divinos. Somos produtores de atos, né? Somos esse laboratório divino, de produção, produção, o que é que esse laboratório de Deus, né? Que a nossa alma produz atos, atos divinos, atos completos divinos, é isso, né? O que ele quer? Essa alma, o que ele quer de nós? Isso, né? Porque da criatura, quero fazer um ato só, né? Um ato só, de minha vontade, a qual não admite nada, que a mim não pertença. Incrível, né? Ó vontade divina, como és admirável, potente e amável, né? Admirável, a gente fica assim, né? Sem palavras, né? Quando a gente está lendo, diante de tanto amor, né? De tanta beleza, de tanta potência, de tanto poder, né? De Deus, então a gente se fica admirando, né? A cada conhecimento, a cada trecho que a gente, de se admirar, a gente fica sem palavras, às vezes a gente sabe nem o que dizer, né? Então é admirável, a potência, né? Como ela é potente, como ela é poderosa, né? E amável, nossa, né? E faz a gente, a nossa alma, se derreter toda, né? De tanto amor, e sumamente ciumenta, onde tu reinas, nossa mesmo, ciumentas, né? É ciumenta, claro, né? Essa alma que está toda para ele, né? Então ele é todo zeloso daquela alma, né? Que está ali para fazer sua vontade, que está abandonada, abandonada, atenta para fazer sua vontade, para fazer esses atos, uns atos só com a vontade de Deus, dar e receber, receber e dar, né? Ah, ponha sempre em fuga minhas misérias, as fraquezas, as nuvens de minha vontade, a fim de que meu dia seja sempre perene, e o céu da minha pequena alma, seja sempre sereno. Mas enquanto isso, pensava meu amável, Jesus me disse, né? Que Jesus vai nos dizer, minha filha, o bem é luz, né? O bem que faz é luz, o bem é luz, né? Que traz conhecimento, conhecimento. E se este bem se faz em minha divina vontade, se forma tantos raios, por quantos atos bons se fazem. E meu fiat fixa, estes raios de luz, na circunferência de sua luz eterna. São raios de luz, de conhecimento, que o bem que se faz na vontade de Deus, ela forma tantos raios, né? De tantos atos bons que fazem. Raios de luz que se expandem, que se fixam, né? Ali, na luz eterna, é eterna, é luz divina, a luz eterna, né? Que se fixa nos raios eternos de Deus, na luz eterna de Deus divina, né? Que se expande, que se expande e se abrange a todas as criaturas, né? Essa luz, ela ilumina a todos, né? Essa luz, né? Os efeitos, né? Desse bem que faz na divina vontade, dessa luz, é que se derrama sobre todas as criaturas. Todas, como falei, não só quem está aqui, os viventes, quem está aqui na terra, mas as almas do purgatório, os bem-aventurados, né? Tem frutos, frutifica, né? É um bem que é eterno, que vai se eternizar, que é infinito, né? Assim, estes atos ocorrem em nossos atos e fazem duplo ofício de louvor, de adorações, de amor perene para com nossa majestade adorável e de defesa, de misericórdia, de ajuda, de luz para a congênia humana, de acordo com a circunstância que se encontra. Então, como eu estava falando, até o mato na divina vontade é isso, né? É dar esse ato duplo, né? Fazem duplo ato, né? Então, assim, fazer o bem na divina vontade é isso, né? Ela produz frutos, né? Uma luz que se expande, né? Que se fixa na luz eterna, né? Que dá a glória para Deus, que Deus recebe, né? É uma luz pura, né? Que se fixa em Deus, que é agradável a Deus, que traz a glória, que se fixa na eternidade, é um ato divino, é um ato, né? Puro, um ato eterno, que é feito na vontade de Deus, né? Então, é fixado nele, ele recebe aquele ato, porque é um ato na vontade dele, ele está recebendo de volta, né? O que ele colocou em nós. Então, se fixa nele, dá a glória devida a Deus, né? Dá a glória, a honra, o louvor, todo esse ofício, a adoração, naquele ato que a gente faz, a gente está adorando, né? Dando correspondência, reconhecendo, amando a Deus, né? E de amor para até aqueles, de louvor, de adoração, de amor para ele, para com vossa majestade adorável, naquele ato que a gente faz, né? Os atos que nós fazemos na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? De não ficar olhando para si, né? De não ficar se voltando para si, né? Não estar pensando em si, mas fazer tudo para a maior glória de Deus, e para o bem das almas, pensando, né? Na salvação das almas também, né? E levar essa luz para os outros, levar esse conhecimento para os outros, fazer conhecido, né? Para que Deus também seja amado, adorado e louvado pelas outras almas, né? Então, tudo que a gente quer é isso, levar a verdade e o conhecimento, né? Para as almas. Então, assim, é um duplo louvor, né? É um duplo ofício, né? Que vai em direção a Deus e em direção às almas, que ele está falando aqui, né? Que é um ato ali também de defesa das almas, né? De misericórdia, né? De ajuda, né? Então, são orvalhos, luz divina, né? Orvalhos benéficos, né? Para o gênero humano, para as almas, né? Então, é muito incrível, é muito grande, né? E as almas viventes, né? As almas que aqui vivem, né? Elas vão receber de acordo com as suas disposições em que elas se encontram. Né? Seu orvalho, luz, graça, né? Conhecimento, vai, elas vão receber de acordo com as disposições e as circunstâncias que elas encontram. Né? Então, como eu falei, todos esses raios se expandem, né? No céu, no purgatório, e aqui, né? Se expande da maior glória para Deus. Pelo contrário, se os atos bons não são feitos em minha vontade e com a sua potência, porque são luz, né? É o bem, é luz, é com sua potência, conheça sua potência. Ela não tem a força de se estender para fixar na circunferência de nossa luz. Não tem porque foi um ato feito na vontade humana, né? Um ato feito com... pensando em algum retorno, tem uma fumaça ali de humano, não é puro, 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 divino, não é puro, né? De intenção de amar a Deus, né? Tem ali uma fumaça de vontade, vontade humana, de querer humano ali, né? De querer algum reconhecimento, né? De pensar em benefício próprio, de ganhar algum bem ali de Deus, né? não é um ato assim, em direção a Deus, que é só puro amor de Deus, sem esperar nada em troca, né? E sempre está fazendo para ganhar algo em troca, não está pensando no outro, né? mesmo que seja um bem, está fazendo bem para o outro, mas um bem pensando no retorno para si, né? Um bem que traga uma paz para si mesmo, pensando em si mesmo, né? Na sua própria salvação, na sua própria santificação, né? Não é diretamente, não se abandona, né? Não se abandona e não se esquece de si mesmo, né? Não é uma doação, né? Completa, não é uma doação pura, 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 sem esperar nada, sem pensar, né? Em si. Então não se fixa, porque não é um ato de vontade divina, né? Não é um ato que está fixado na vontade de Deus. Então, ela não se fixa, né? Não se expande, ela não vai, não se fixa no eterno, não se fixa na vontade de Deus, porque não saiu dele, né? Como é que você vai fixar nele, vai dar, não vai trazer glória para ele, porque não foi algo que saiu dele, né? Não é algo que, que é assim, que ele derramou e a alma está correspondendo, né? Então, às vezes ele pode derramar numa alma, mas aí a alma não, não corresponde na, dentro da vontade de Deus, né? E, então, aquela, aquele retorno não vai chegar, né? Não vai render fruto, porque ela está fazendo aquele retorno na sua própria vontade, né? No que ela acha que é certo, a lei dentro da sua vontade, do seu querer, né? Não no conhecimento dele, na luz de Deus, que ela está fazendo aquele ato, então ela não vai se fixar, né? No eterno, na luz eterna, nem vai trazer nenhum bem, não tem fruto nenhum, né? Aí ele diz aqui, para fixar na circunferência de nossa luz, e ficam sem sustentação, tá vendo? Não se sustenta, e como raios divididos, e por isso não tem vida, né? Não traz vida, não traz frutos, não gera nada de bom, não gera, porque não foi fixado, né? Em Deus, na luz de Deus, não veio, né? Não veio ali de Deus, não está dando aquela correspondência que Deus esperava, e faltando a fonte da luz, né? Do conhecimento que vem de Deus, há perigo de que pouco a pouco se extingam, depois disto, seguindo o meu abandono, no querer divino, sentia-me toda afligida pela privação, de meu doce Jesus, sua privação é como um martelo que sempre bate, para recrudescer a dor, e só cessa de golpear, quando o hóspede divino sai de seu esconderijo, para fazer sua visita, a sua amada criatura, né? Então, adianta aquela circunstância, né? que está acontecendo, um mato que Deus permite, né? Ali um acontecimento que Deus permite, então é um golpe, né? Vamos dizer assim, Deus ali, ele, como é que se diz, fecha os véus, e não deixa a gente, naquele momento, entender, né? Ele deixa ali acontecer, vamos dizer assim, e não deixa a gente ver, naquele momento, daquele ano, porque tem que ser na verdade, né? Para ele ter essa correspondência, né? Para ele ter esse retorno, tem que ser as coisas, ele tem que deixar as coisas acontecerem, para analisar a alma aqui, que faz a sua vontade, que está vivendo a sua vontade, né? E a alma tem que confiar em Deus, tem que ter esse abandono de confiança, essa confiança mútua, mútua. Então, às vezes, ele vai fechar os véus naquele momento, porque tem que ser na verdade. Ele tem que deixar acontecer, para poder ter esses atos completos, esse retorno na verdade, né? Então, assim, ele deixa acontecer, então está ali, está golpeando, está doido, golpeia, mas aí, sua dor se presença, aí ele vem, né? Então, diante daquela luz, ele está sendo golpeado naquele momento, está doendo, aconteceu, né? Aquela coisa que aconteceu e dói, está doendo, e aí a pessoa diz, opa, né? Como o exemplo da Aline falou, não, eu estava, né? Passando aquelas dores na minha coluna, e eu, e estava demais, e eu, não, alguma coisa tem aí, tem alguma coisa errada, nem veio. Então, Jesus já veio com aquela, né? E ela se pôs a minha atenta, ela tenta ali, né? Usou da sua inteligência, de todo o conhecimento que ela já tem, e, se serviu, né? De tudo que Deus colocou nela, né? E usou da sua inteligência, não tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa aconteceu, né? E ela foi lá e buscou, né? Então, Jesus veio, né? Trazer essa luz, ela buscou, ela estava atenta, alguma coisa está errada, doeu, tá ali, aconteceu, né? O ato aconteceu, ele permitiu aquela situação, né? Então, assim, a sua doce presença, seu trato amável, faz ressurgir da mesma dor a alegria. Então, ressurge, né? Então, a alma ali, né? Entendeu, nossa, isso está acontecendo, né? Estou passando por, deu os sinais, né? Percebi, entendi os sinais, os sinais estão dando aqui, que alguma coisa está errada, alguma coisa eu fiz, né? Então, busca, né? Busca a Deus, né? E o que foi que aconteceu, né? Jesus me fala, o que foi que eu fiz de errado? Porque, como eu falei, Ele está martelando, né? Ele ali priva a gente, né? Coloca um véu para que seja verdade aquela resposta que ele vai ter de nós, que o ato aconteça, né? Para ter essa correspondência, né? Ele precisa desse ato completo, Da gente viver isso, o que as outras almas, né? Viver a vida das outras almas, Isso que eu falei no início, Então, está golpeando, ele deixa eu golpear, mas depois da dor, ó, faz ressurgir da mesma dor a alegria, porque aí vem a luz, né? Ah, então foi por causa disso, né? Então, esses sinais que eu estou tendo, essa dor que eu estou passando, né? Esses sinais que está dando no meu corpo, essa dor na lombar que eu estou tendo, nossa, essa dor de cabeça que eu estou tendo, essa irritação, não sei, isso que está acontecendo, né? É por causa disso, nossa, aconteceu, e agora? Vou ficar nisso? Deu para ficar, né? Como está dizendo no início do trecho, é para ficar na miséria, parar naquela nuvem? Não. Então, aquela luz de Deus, aquele conhecimento que Ele está nos dando, que Ele nos dá, que Ele prepara o todo do terreno que Ele vem fazendo, né? Que Ele prepara, nós somos esse terreno celebratório, então Ele nos prepara antes, Ele traz todo o conhecimento, Ele vai nos preparando, né? Para ter essa base de confiança mútua, né? Então, a alma se abandonar nele, confiar nele, e ele confiar na alma, que a alma não vai, né? decepcionar ele, que vai corresponder de acordo com o que ele espera, daquela alma que está vivendo a sua vontade. Né? Então, aí vem a alegria, então a pessoa vai lá, nossa, não preciso corrigir isso, não, meu marido, não, eu fui injusto com você, né? Eu fiz isso e isso, não foi certo, né? E eu peço perdão, ter humildade ali, né? Viver na simplicidade, na humildade, né? Deus permite essas coisas para que a gente não se ensoberbeça, né? Para que a gente não se ache, né? Nossa, que nem os fariseus se achavam, porque os fariseus se achavam, né? Os doutores, os maiores, que sabiam de tudo, né? Diante de Jesus, eles desprezavam Jesus, né? Porque eles tinham conhecimento, eles eram estudiosos, né? Que fariseus, daquela época, os fariseus, eles são os estudiosos, são leigos, eram leigos que estudavam, leigos que tinham conhecimento, que buscavam conhecimento, que estudavam, né? Assim como a gente busca, né? Mas só que eles lá usavam desse conhecimento para se achar, né? Eles eram soberbos, se achavam melhores que o outro, que era mais inteligente, que o outro sabia mais que o outro, né? Que eles eram perfeitinhos, que não erravam, que eles que estavam, né? Então é isso. Então Deus permite essas coisas para manter a gente ali, né? Na humildade, no nada, no aniquilamento, no esquecimento de si mesmo, total, né? Então daquela dor vem a alegria, porque vem a luz e a gente vai lá correndo, né? Vai lá correndo, e aqui ele fala, e o martelo se detém, o martelo se detém porque a luz chegou, né? Entendeu aqueles sinais que estavam acontecendo, alguma coisa aconteceu. Então aquele martelo que estava golpeando, né? Dando aqueles sinais, aquelas dores, né? Os efeitos desse martelo, né? Sentindo uma dor, ficou doente, alguma confusão, alguma coisa, né? Aquela nuvem, e diante daquela dor, e diante da luz, né? Que está fixada na nossa alma, né? Ela, ela empurra essa nuvem, né? Então assim, o martelo se deteu, então aqueles sinais, né? Quando a gente corresponde, daquela correspondência que a vontade de Deus está esperando, né? Então a gente vai lá correndo e corrige a situação, né? Vai lá e faz o ato que as almas que estão vivendo, aquela situação, né? Que Deus permitiu a gente passar, né? Devido à nossa miséria, e aquelas almas que estão vivendo, a gente vai lá e faz o ato posto, que muitos ali, e está fazendo aquele ato em nome de todos, né? Está fazendo essa reparação que muitos não fazem, que muitos ficam no seu orgulho e não vai lá pedir perdão, né? Não vai lá e dizer, olha, eu menti, né? Eu fui injusta, né? Eu mexi nas suas coisas, eu peguei o seu dinheiro, né? Eu fui injusta, eu te julguei, né? E não era isso, né? Que eu estava pensando, e falei coisas que nada a ver, né? Então me desculpa. Então, né? Muda completamente, então assim, o martelo, né? Quando a gente já faz esse ato, dá essa correspondência que Deus está esperando, o martelo se detém, né? Eu achei muito incrível esse exemplo aqui que ela está falando, né? Dessa privação que Deus faz, que Ele faz conosco também, né? Diante de uma situação. Olha, aí eu abandono, cadê do martelo que detém? Deixa eu olhar aqui. Meu Deus, aqui, peraí, voltou sem querer. Ah, está aqui, olha, o martelo detém seu trabalho cruel, né? Mas enquanto o celestial visitante se retira, começa seu golpe de novo, então vai vir, né? A gente não sabe o dia de amanhã, não sei, não sabe os acontecimentos, né? Que a divina vontade vai trazer, né? Mas a gente tem que se abandonar, a gente tem que ficar, né? Naquele, naquela aflição, né? Naquela antecipação, naquela preocupação, né? Mas se manter em paz, né? Se abandonando, confiando em Deus, esquecendo de se, né? E se abandonar, né? Na vontade de Deus, se abandonar em Deus, né? Porque assim, vai vir, né? Ele se deteve, se deteve naquele momento, se deteu, né? Não está, está tudo tranquilo, né? Vamos dizer, está tudo em paz, mas aí começa seu golpe de novo, né? Pode vir no mesmo dia outro golpe, outro martelo, né? Outro golpe, outra confusão, né? Humilhação, e... ou no outro dia a gente não sabe, a gente não sabe, né? O que pode acontecer aí, o golpe do martelo vem de novo, né? É como a gente estava falando ontem na live, não é glamour, né? A vida de Jesus foi assim também, né? Se ele estava sempre sendo golpeado também, se ele tinha e era golpeado, né? Ele tinha que morrer, ele morria e ressuscitava, morria e ressuscitava, e é assim a nossa vida também, né? Nós estamos dando continuidade, Jesus está vivendo em nós e dando essa continuidade ao vivo a vida dele, né? E minha pobre alma se sente toda olhos, todo ouvidos, quem sabe se pudesse vê-lo e ouvidos de novo, então a gente fica atento, fica todo olhos e todo ouvido, né? Diante daquela situação trouxe luz, teve um paraquê e trouxe luz, então assim, da próxima vez que o martelo vem, a gente vai ficar toda olhos e todo ouvidos, né? Aprendemos a lição, o que aconteceu, e quando aconteceu de novo, ai, agora eu sei como fazer, estou mais atenta, né? Estou toda olhos e todo ouvidos, né? Para dar essa correspondência, o que Deus quer, né? E ansiosa, espero e continuo esperando aquele que, havendo-me ferido, só ele tem o poder de cicatrizar a ferida que me fez, ai, de mim, muito dolorosa, mas enquanto desafogava a minha dor, me doce Jesus retornou, e abraçando a minha pobre alma, lindíssimo. Ai, meu Deus, está sem frio. Deixa eu voltar para aí. Filha, estou aqui, abandona-te em meus braços e confia em mim. Filha, estou aqui. Me abandona, né? Eu não te abandono, né? Você está passando por essa situação, mas eu estou aqui ainda, né? Eu só estou silencioso, calado, né? Coloquei no véu, deixei essa nuvem vir, te golpear, esse martelo te golpear, mas eu estou aqui. Confia em mim. Se abandona em mim, se abandona nos meus braços, né? Teu abandona em mim, chama a meu abandona em ti. Então, essa confiança, se abandona em Deus, se confiar em Deus, né? Sabendo que, se resignar, não se resignar, mas no conhecimento, né? Ficando atenta, sabendo o que ele está fazendo aqui, tudo tem um paraquê. Então, se abandona, não importa, não importa o que aconteça, né? Não importa, apesar de toda essa situação se abandona, né? Sem preocupação, né? Sem ficar ali naquela tensão do que vai acontecer, se abandona, né? Que eu me abandonaria em ti também, né? Então, assim, é uma confiança mútua. Confia em mim, que eu confiarei em ti, né? Então, a gente vai ser esse laboratório de mim, ele vai confiar cada vez mais, né? E os seus segredos, os seus conhecimentos, né? Cada vez mais, cada vez mais que a alma se dispõe a se abandonar, mais ele também vai se abandonar em nós, né? Mais vai confiar, né? Vai abandonar o mútuo e forma meu doce repouso em tua alma, tá vendo? Né? Então, esse abandono, essa confiança, vai dar esse repouso a Deus, né? Essas almas que dão repouso, descanso para Deus, né? Que ele pode confiar, né? Que aquela, tá seguro, né? Ele tá vendo que aquela alma ali, tá abandonada, confia nele, né? Tá tudo aí fazendo sua vontade, né? Tá atenta, tá tudo a olhos, e ele pode repousar, confiar, né? O abandono em mim forma a doce e potente corrente que me ata tanto a alma que não posso desvincular-me dela. ele fica correntado, né? Ele fica correntado, né? Na alma. Fica fusionado, cruzão, correntado, amarrado, aquela alma, né? Porque é uma vida, a própria vida dele que tá lá, né? É o céu, é o céu dele, né? É a casa dele, é o céu, é o universo de Deus lá dentro. Nós somos esse universo, então ele não se desvincula, né? É um pedaço do céu na terra até voltar-me seu amado e doce prisioneiro. O abandono em mim dar à luz a verdadeira confiança e ela tem confiança em mim e eu tenho confiança nela. Tenho confiança em seu amor que jamais diminuirá. Tá vendo? Diante daquela situação, né? Ela não vai se deter na miséria, né? Ai, meu Deus, como eu sou miserável. Meu Deus, você não tem jeito pra mim. Então começa a desconfiar, né? no amor de Deus, né? Na misericórdia de Deus. Desconfia, né? No poder de Deus, né? E começa a diminuir, fraquecer, enfraquecer, né? E não quer mais meditar, não quer mais estudar, não quer mais viver naquela comunicação com ele. Começa a ficar fraca, né? A se afastar, a se fechar, né? Aí tenho confiança em seus sacrifícios que não me rejeitará jamais. Nada do que quero ela não rejeita, né? Tudo que os acontecimentos, tudo que a Divina Vontade dispõe, ela não rejeita, ela vive tudo, né? Ali vivendo, vivendo, confiando em Deus, né? Na verdade, vivendo ali, toda a olhos, abandonada, né? Ali confiante, inicia sacrifícios que não me abandonará. Ela não vai me rejeitar, né? Diante de tudo que eu dispor pra ela, ela vai viver. Né? Ela vai viver abandonada, confiante, né? me amando, né? Se sacrificando, esquecendo de si por amor a mim, né? E para o bem das almas. E tenho toda a confiança de que posso cumprir meus desígnios, né? Ele diz, naquela linha, eu posso confiar. Nela, né? Pode chover canivete, né? Que meus desígnios serão cumpridos naquela alma. É muito grande, né? O abandono em mim diz que me dá liberdade, tá vendo? O abandono em Deus, esse esvaziamento de se dar liberdade pra Deus agir, ele tem livre acesso, né? De fazer o que quer, o que ele gostaria de fazer nas outras almas, ele não pode, não tem liberdade, né? Não tem comunicação, então nessa alma que faz sua vontade, ele é livre, livre pra fazer o que quiser, o que eu quero. E eu confiando a ela, manifesto meus mais intimos segredos, tá vendo? É isso que eu falei, né? Então, todo esse abandono, né? Ele tem confiança, ele vê nossa, essa alma, né? Ela me ama, ela se doa sem nenhum interesse, ela se sacrifica por amor a mim, né? Se doa pelo outro, né? Mesmo, não importa o que eu envie pra ela, não importa o que eu permita ali ela viver, né? Ela vai fazer, né? Ela vai dar até a própria vida, se for preciso, né? Ela tá ali, ela confia, né? No seu nada, ela vê o seu nada, na humildade, ela vê e que ela não é nada e que eu que faço tudo nela, sou eu nela, né? Então eu posso confiar meus mais íntimos segredos, eu posso conversar com ela, trazer mais e mais, luz, mais conhecimentos, né? Eu posso trazer ainda mais, né? Os conhecimentos de mim, a minha vida, a minha vida divina, eu posso depositar nela, né? Por isso, minha filha, quero-te toda abandonada em meus braços e quanto mais abandonada em mim, mais sentirás meu abandono em ti. E eu, meu amor, como eu posso abandonar-me em ti se me foges? E Jesus acrescentou, o abandono só é perfeito quando me veis fugir e me veis fugir, abandonas-te mais, né? Então o abandono só é perfeito, o abandono, a confiança só é perfeita diante daquela situação, é diante daquela miséria que está passando, daquela dificuldade que está passando, daquela cruz, daquela dor é que vai ver, é que vê se a alma está realmente abandonada e confia nele, apesar dele, apesar daquela situação. É naquele momento que ele vai ver esse que é isso e o perfeito abandono, que não é só no glamour, não é só quando tudo está bem, tudo certo, está tudo em paz, nada está acontecendo, né? É na dificuldade, é na cruz que mostra o perfeito abandono, a perfeita confiança, o perfeito amor, né? Isso não me dá lugar para me deixar fugir antes que me ata mais. Depois ele adicionou, Minha filha, a vida, a santidade consiste em dois atos, Deus em dar sua vontade e a criatura em recebê-la e depois que formou a vida em si daquele ato de vontade divina que recebeu, dá-lo de novo como ato de sua vontade para recebê-la de novo, dar e receber, receber e dar, nisto estar tudo. Então, como eu falei, mas assim eu já falei até eu adiantei um pouco sobre isso, né? Então a vida, a vida na divina vontade, a santidade consiste nisso, em dar e receber, receber e dar, ter esse retorno que Deus dá, Deus derrama o conhecimento de dar a sua vida, Ele dá diante daquela situação, diante daquelas nuvens, daquela dificuldade, então Ele dá um ato ali, um ato consciente, e um ato concreto Ele está ali trazendo, né? Depois de Ele ter se preparado de todo, ter derramado, né? De todo aquele abandono, daquele processo que a gente passa de abandono, de conhecimento, né? Então diante daquela luz que está fixada na nossa alma, né? Então Ele está falando aqui, ó, a vida e a santidade na vida de viver abandonada em mim, na minha vontade, é isso, né? É de Deus em dar sua vontade, né? A minha vontade é essa, está acontecendo isso, aconteceu, virou manchete, né? Essa é a minha vontade, né? Do que está acontecendo. E aí? Né? E a criatura em receber, ela recebeu, viveu aquilo que aconteceu, né? e está abandonada, ela não parou na miséria, né? Não parou dentro daquela situação. E depois que formou a vida em si daquele ato de vontade, né? Depois que formou, que viveu aquilo, né? Ruminou, viu, né? Entendeu, recebeu, viu o paraquê, viveu aquilo, na verdade, né? No entendimento, com consciência, né? Da luz de Deus, diante daquela situação, ela recebeu e dá-lo de novo como um ato de sua vontade. Ela recebeu, né? E ela devolve a ele correspondendo àquele ato que Deus enviou da sua vontade, né? Então, ela recebeu, né? Então, recebeu o quê? Viveu a vontade de Deus. Viveu a vontade de Deus naquele ato, naquele acontecimento, naquilo que ele dispôs e naquele dia ela viveu, recebeu tudo, sem questionar, né? Sem ficar com reclamação, né? Abandonada, confiante, né? Mesmo que naquele momento ela não estava entendendo porque tinha que acontecer, né? Ele precisava dessa resposta na verdade, tinha que acontecer para ele ter essa resposta, esse ato completo, concreto, na verdade. Então, ele recebeu, né? Então, ela dá de novo a ele, né? Então, é muito incrível isso, né? Essa vida maravilhosa. Então, é isso que consiste a santidade, a vida é isso, é dar e receber. Ele está dando, né? Não só em conhecimento, não existe tudo aqui, a gente está recebendo conhecimento, mas na vida, né? Ele está falando na vida, na prática, vivida, né? É vivida, esse ato, né? Que Deus dá em ato completo, na vida. Ele quer que a gente viva, né? Tudo que ele está dando, então ele vai trazer na nossa vida, tudo que ele está dando, né? De luz de conhecimento, ele vai fazer isso a gente viver na prática, né? Então, a criatura vai receber, vive aquilo, resignada, conhecendo, entendendo, né? Parando para pensar, né? Toda a olhos, toda atenta adianta aquela situação, né? Abandonada, vai lá e corresponde a ele, né? Então, ele dá e recebe, tem ele e ele está dizendo, isso é que consiste tudo, né? Isso é que consiste tudo, dar e receber, receber e dar, né? É um movimento, né? A alma está sempre em movimento, Deus está se movimentando para a alma e a alma se movimentando em direção a Deus, Deus se movimentando na alma e a alma se movimentando em direção a Deus, e fica nesse ciclo, movimento contínuo, né? De dar e receber, receber e dar. Nisso está tudo. Deus não poderia dar demais que seu ato contínuo de sua vontade à criatura. A criatura não poderia dar demais a Deus porquanto a criatura é possível que sua vontade divina é recebida nela como formação de vida divina, tá vendo? Formar, formação de vida divina, viver, né? Receber tudo que Deus está dispondo se resignar à sua vontade abandonada, abandonada na vontade de Deus, né? Deste modo, dar e receber, receber e dar. Meu fiat divino toma o domínio e aí forma seu reino, né? É aí que está o reino, né? É a correspondência, é dar e receber, receber e dar, né? Nessa correspondência concreta de amor a Deus, né? E todo o interior da criatura forma como um povo do reino da divina vontade, né? Então, o que é esse povo, né? Eu fiquei pensando, Jesus, que povo é esse que o Senhor está falando? Esse povo do reino, né? Então, é o que? É todo o movimento da alma, né? Tudo o que contém na alma forma esse povo, né? Então, Deus se senta no seu trono, o trono da inteligência da alma. Ele se senta no trono da inteligência e toda, assim, as potências da alma, vamos dizer assim, toda a potência, todo o ser, tudo o que consiste, tudo o que tem dentro da alma, né? Os pensamentos da alma, pensamentos, olhar, ouvido, memória, vontade, né? Tudo o que está no interior da alma, ele está dizendo aqui. Tudo o que consiste, né? Tudo o que está dentro da alma é esse povo que ele está falando, né? Que se põe ao redor do rei, que está sentado na inteligência, na inteligência da alma. Então, é muito incrível, né? Fiquei, meu Deus, o que é esse povo? Ele me disse, né, Elisandreza, é tudo o que está dentro da alma. Esse povo é todos os seus pensamentos, os seus sentimentos, todos os seus sentidos, a sua memória, a sua vontade. Esse é o povo do reino, né? Que está no interior da alma. Eu achei muito incrível isso, né? Aí ele continua aqui, deste modo da... Espera aí. Meu Fiat Vitorno, o domínio, e aí forma seu reino, o domínio da alma, né? O universo, o que contém dentro da alma, ele domina tudo, né? Através da luz do conhecimento. E todo o interior, está vendo? O interior da criatura forma como o povo do reino da divina vontade. Ó, a inteligência, povo fiel, que se gloria de ser dirigida pelo soberano como a do Fiat divino, né? Então, a inteligência é dominada, né? Dominada e dirigida, comandada, né? Pelo ser divino, pelo Fiat divino. Então, ela se gloria por, né? A sua inteligência ser comandada pela inteligência divina, ser comandada por Deus. E a multidão, o que eu falei, ó, a multidão dos pensamentos que se estreita em torno e ambicionam conhecer sempre mais e amar ao grande rei que se senta como no trono, no centro da inteligência da criatura. Os desejos, os afetos, os batimentos que saem do coração aumentam o número ao povo do meu reino. Então, todos os movimentos da alma, cada batimento, né? Cada desejo da alma, os desejos da alma, o pensamento, o batimento, o amor, tudo. Os sentimentos, a memória, a vontade, tudo que está ali, né? Que consiste, o ser de toda a alma, né? Ela está ali em volta, né? Em volta do trono, do trono da divina vontade, onde Deus reina, que é na inteligência. Então, todo o ser da criatura, a alma, todas as potências da alma, né? Estão ali, né? Como, eu esqueci o nome que fala, mas prostrada mesmo, sentada, né? Ali, toda atenta, né? Toda voltada para o rei que está sentado no seu trono, no centro da alma, da inteligência da alma, que é o centro da alma. Então, meu Deus, é muito grande, né? E isso que forma o povo do meu reino. A alma, a alma, a gente sabe, é o céu, né? A alma contém tudo. Dentro da nossa alma, contém todo o universo. É o universo. Deus já falou em outro trecho que tudo que a gente vê com nossos olhos, né? A terra, tudo, o universo é um reflexo, né? É ali um reflexo do que é a alma, o que contém dentro da alma. É muito lindo isso, né? Então, por isso que Deus fala que a alma é um universo, né? A alma é um universo de Deus, é o céu, né? Contém tudo dentro da alma. E, ó, como se reúne ao redor de seu trono. Estão todos atentos, tá vendo? Toda atenta ali, prestando atenção, né? O que, a comunicação que Deus está comunicando, que Ele está falando, a luz que Ele está trazendo, está comunicando, está toda atenta, tudo que Ele está ali comunicando dentro da alma, tudo que Ele está formando, formando aquela vida divina dentro dela. E ela está toda atenta, prestando atenção, né? O que Ele está fazendo, o que Ele está falando. Está atento, está olhando para Ele, né? Todas as potências da alma, todo o mover, o movimento da alma está direcionado, né? Para o seu rei. Para receber as ordens divinas, e por ainda a vida para segui-las, tá vendo? É como eu falei, mais assim, que povo obediente e ordenado, né? Então, tudo se ordena, ela está toda adiante daquele conhecimento, esse povo, né? Toda essa potência, tudo que é o ser, todo o ser da alma, ela se ordena, né? Ela estava toda desordenada devido às paixões, à vontade humana, ela estava toda dissipada. Então, com o conhecimento, né? Vivendo na divina vontade, esse povo, ela toda se volta, sim, ela toda a olhos para Deus. Fica toda, olhos para a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, para viver, para dar e receber, para receber e dar, para manter esse movimento contínuo, de correspondência, sem interrupção. Então, é um povo que se, que obediente, né? Que fica obediente, fica tudo ordenado, tudo na harmonia, na ordem, na obediência. Então, é muito lindo, né? O que Jesus está falando aqui, meu Deus, que coisa linda, é que povo obediente, então está obediente, está toda aquela obediência à vontade de Deus, correspondendo, né? De acordo, ordenada, tudo na ordem, tudo no seu devido lugar, as potências do seu lugar, né? Os sentidos, os pensamentos, os desejos, tudo ordenado, tudo alinhadinho, tudo em seu lugar, né? Meu Deus, que coisa linda. É o povo do reino do meu Fiat. não há discussões, né? Então, não se discute, não tem confusão, né? Está tudo em ordem, tudo em paz, está tudo no seu devido lugar, então não há confusão, né? Não há dissipação, não há confusão, não há trevas, né? É só luz, é ordem, né? Obediência, paz, não tem discussão entre si, é cada coisa no seu lugar, né? Não há divergências entre si, senão toda esta multidão de povo, do interior desta afortunada criatura, querem uma só coisa, né? Que é fazer a vontade de Deus, né? Amar a Deus, corresponder, fazê-lo conhecido. E como exército armado, se põe na fortaleza do reino de meu querer divino. Então, quando o interior da criatura se converte todo em povo meu, né? Todo aquele preparação que Deus vem preparar o terreno, Plantar, planta, né? Abre, é... eu esqueci o nome, né? Que cava, faz toda aquela cava, põe a semente, rega, então tudo esse preparo, aquele que tem um trecho que ele fala, né? Tudo esse preparo do terreno, né? Do povo meu, aí sai fora do interior, então, aquela planta vai crescer, né? Aquela semente que ele está colocando, que ele preparou todo o terreno, vai frutificar, então sai para fora, né? Tudo aquilo que está dentro da alma, ela transborda para fora, né? Ó, sai fora do interior e aumenta o povo das palavras, então tudo aquilo que está no interior, ordenado, obediente, todo aquele conhecimento, ela sai para fora, né? Então aquilo que foi preparado, que foi plantado, ela começa a crescer, a sair da terra, né? A semente não fica dentro da terra, né? Planta, está lá dentro da terra e cobre, né? Ali, rega, aduba, vai ali, né? O agricultor está ali cuidando, né? para a plantinha, está regando, rega todos os dias, né? Para, para começar aquela semente, dar, né? A crescer, né? E crescer a plantinha, né? Daquela semente e vai saindo da terra, né? Vai se pondo para fora, tudo que está sendo preparado ali dentro, né? E o agricultor está preparando, está jogando água, adubo, cuidando, né? E lá no interior tudo está acontecendo, tudo está se ordenando, se preparando para sair, e é isso que acontece dentro de nós. Então chega a hora que ele está falando, né? Que ele está dizendo aqui. Exatamente isso que ele está dizendo aqui, ó. Então sai fora do interior, está saindo e cresce. Saiu, então aquela planta começa a crescer, cresce, cresce, né? Vai crescendo, né? De, vamos dizer, de recém-nascida, né? Aquela sementinha que está no útero, da divina vontade, né? Então ela sai, ela cresce, dá a luz, gera, né? Como é o outro trecho que a gente meditou, que é a geradora, né? Que comunica, que gera, que fecunda, né? Então ela gerou, aquela sementinha que estava no útero divino, na útero da vontade divina, né? Sendo, ali, fecundada, fecundada, e agora ela vai, né? Frutificar, então ela cresce, né? Então aquele bebê, né? Como os bebês com táxi na barriga da mão, ela sai, vem a luz, gera, gera, vai a luz, ainda ela cresce, aquela semente começa a crescer, né? Tá de bebê, criança, vai ficando adulta, aquela planta que agricultou, plantou, aquela, de uma sementinha, tá aquela árvore linda, florescida, cheia de flores, planta pra dar frutos, né? Então é isso que ele tá dizendo, sai fora do interior e aumenta o povo, dá as palavras. Então frutifica aquela árvore linda, começa a sair frutos, né? Uma macieira, né? Aquela macieira começa a sair as maçãs, a laranjeira, as laranjas, né? Então vamos pensar assim, né? Então essas, o fruto que saiu daquela árvore, né? É isso que ele tá dizendo, são frutos, o povo, a palavra, então começa a sair pra fora. Todo, tudo aquilo que foi semeado no interior da alma, de luz, de conhecimento, tudo que Deus preparou, né? Então ela sai, né? Vai viver, sai na palavra, quando ela vai falar, quando ela precisa fazer uma correção, né? Quando ela precisa dar um conselho, né? Quando ela tá conversando com alguém, na vida, no cotidiano, tudo que ela vai falar, é vida, é divino, né? A alma não vai abrir a boca pra falar besteira, não vai, porque ela tem luz, o conhecimento ali, sabe qual é a vontade de Deus. então ela vai, então tudo que foi semeado, ela vai sair na palavra, né? Nas obras, tudo que tá do interior, vai sair pra fora, né? Concreto, na vida. Então como é que vai sair pra fora? Nas palavras, tudo que ela falar, né? Vai sair do interior dela, vai sair nas palavras, nas obras, né? Na nossa rotina, do dia a dia, nas obras do dia a dia, que a gente vai fazer, né? dos passos, né? Pode-se dizer que cada ato que forma este povo celestial contém a palavra de ordem escrita com caracteres de orleio de Deus. Então a gente vai, né? Pôr em movimento tudo ali dentro da ordem divina, da lei divina, da lei de Deus, ordenada, alinhada, obediente, abandonada, né? Então ela vai se pôr em caminho, né? em palavras na obra e tudo que ela fizer diante daquela, né? Como tá dizendo, no início do trecho, né? Diante daquela nuvem, né? Diante de uma privação, de uma dificuldade, né? Então ela vai se pôr o passo dela, a palavra, a obra. Então a correspondência que ela vai dar diante daquela situação, né? Vai sair pra fora tudo que tá dentro, né? Então assim, vai ser como caracterizar a ordem escrita ali, lei de Deus. Então ela vai corresponder de acordo, de acordo com quem ela conhece, ou de acordo com o conhecimento, ela colocou a vontade de Deus, ela sabe qual é a vontade de Deus, né? Então ela vai, né? Se movimentar ali, né? Com essa característica de Deus, que Deus tá falando dessa ordem, lei de Deus, dentro da vontade de Deus, ela vai corresponder, né? E quando, e quando essa multidão de povo se move para exercitar cada um seu ofício, coloca em frente a bandeira com o emblema Fiat. Nossa, que lindo, né? Então, quando ela vai se exercitar, ela vai passar na ordem do seu ofício, né? Como, aonde estiver, né? Aonde for, no trabalho, na paróquia, aonde estiver, aonde a divina vontade de lhe colocar, né? Onde, o que a divina vontade te dispôr, né? Então ela só vai, Fiat, faça-se, Senhor. Né? Não importa a situação, faça-se, né? Ela vai se pôr a caminho, né? Seguindo das palavras escritas de Viva Luz, pertencemos ao grande rei do Fiat Supremo, né? Eu pertenço à divina vontade. Uau, é muito lindo isso, né? Então, né? Diante do seu ofício, né? Do ofício que você está ali, né? Do ofício da ordem, né? Do seu ofício, né? Ela vai se pôr a caminho, então tudo o que ela vai fazer, as palavras que vai sair, a obra, os passos, né? Os olhos, os ouvidos, né? Todo o movimento da criatura, né? Aquilo que foi, tá sendo colocado pra fora, todo aquele movimento externo, Nada mais do que tá dentro do interior da alma. Né? É o efeito do que tá no interior, né? O efeito vai vir, né? Vai ressurgir, assim, pra fora, né? Então, ela vai exercitar nessa correspondência de devolver a Deus, né? Tudo aquilo que ela tá recebendo no interior, né? Então, ela vai sair, né? Na obediência ordenada, abandonada, né? Confiante em Deus, né? E vai sair, né? Na lei de Deus, na ordem e vivendo, né? Viva a luz, na luz, né? Dizendo assim, pertencemos ao grande rei do Cristo, eu pertenço à divina vontade, sou filha de Deus, né? Pertenço a Deus, faço parte dessa família celestial, sei do valor, sei o quanto eu sou valiosa pra Deus, o quanto as almas é valiosa pra Deus, então ela vai viver de acordo com esse conhecimento, que ela sabe, tem esse conhecimento de quanto Deus a ama, o quanto Deus fez por ela e faz, o quanto Deus sofreu por ela, e o quanto Deus se doou, então ela sabe o quanto a alma dela é valiosa, tem conhecimento do valor de sua alma, né? Então ela vai viver de acordo, né? Vai viver de acordo, sabendo que ela pertence a Deus, ela é filha de Deus, ela é uma molécula de Deus, ela é um pedaço de Deus, né? E ela vive pra ele, ela existe pra ele, né? Então ela vai viver assim toda pra ele. Vem então, cada criatura que se faz dominar, como eu queria, forma um povo para o reino de Deus. É muito lindo, né? Então acho que é isso, né? Amém, Fiat. Tchau. Tchau.